Eu sou forte e poderoso, acredito em tudo que faço, não duvido do meu potencial, a maior força está na mente. Eu sou forte e poderoso, acredito em tudo que faço, não duvido do meu potencial, a maior força está na mente. Todo mundo falava de peixinho, 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 então eu fiquei angustiado para ver a nave. E quando eu vi eu me emocionei muito porque ele competia contra ele mesmo. Como ele era uma pessoa muito simples, ele não tinha muito dinheiro, quando ele veio para São Paulo em 1960, a forma com que geralmente ele ganhava dinheiro era fazendo os valetudos no interior de São Paulo. Eu vim a treinar com ele aqui, nossa senhora, ele machucava todo mundo. João quebara o urso. Foi da água com o tatame, ele começou o judô com idade já. O judô brasileiro tem um marco antes de João Gonçalves e pós-Jão Gonçalves Filho. E ele foi para a Olimpíada nadando, foi para a Olimpíada jogando o polo aquático e foi para a Olimpíada como treinador de judô. Ele dizia que querer é poder. Se eu quero participar de Jogos Olímpicos, eu posso. Jogos Olímpicos Obrigado.